O número de militares brasileiros que atuam na missão das Nações Unidas para a estabilização do Haiti está sendo reduzido. A retirada segue o calendário da ONU. E sobre este assunto a gente conversa ao vivo com a repórter Priscila Baixado. Boa noite, Priscila. Boa noite, Aldilei. Com a redução, o número de militares brasileiros que vão permanecer no Haiti vai chegar a 1.450, número próximo ao que existia no país antes do terremoto que atingiu o Haiti em 2010. Quem dá mais detalhes para a gente e está ao meu lado é o comandante Souza, do Ministério da Defesa. Como vai ser esse processo de redução da tropa brasileira? Esse processo iniciou-se agora no final de abril, já com o retorno de tropa que não estará mais configurada no contingente futuro. Então, se prosseguirá a partir de meados de maio deste mês até o iniciozinho de junho. Então, com a redução, estarão voltando 460 militares que já se configurarão como não retorno para as funções a serem exercidas lá no Haiti. Por que essa decisão agora, neste momento, de reduzir a tropa no Haiti? Essa redução já é proveniente da última resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que ocorreu em outubro do ano passado. E ela vigorou com uma necessidade de transmissão de responsabilidade já para o cenário da Polícia Nacional haitiana, fazendo com que essa responsabilidade possa ser efetivada, com a redução de militares, a tropas no contexto da minostática, da missão do Haiti. Como está a situação atualmente no Haiti e qual foi a importância das tropas brasileiras nessa participação do processo de restauração da ordem no país? O Haiti já demonstrou uma melhoria no seu cenário, ainda continua com uma pequena estagnação econômica, alguma crise política, mas efetivamente a participação do contingente brasileiro dentro do contexto da missão no Haiti foi significativa para contribuir para o cenário de segurança, para a legitimidade do Estado e a estabilidade também do contexto estatal. E o adestramento naturalmente recebido por conta do preparo é significativo para as Forças Armadas. Muito obrigada pelas informações. Os militares brasileiros da Força de Paz estão presentes no Haiti desde abril de 2004.